Hello pessoas! Bom, como vocês viram aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar o que? Vim falar não, vim fazer uma playlist Nostalgia do Luan e eu espero muito que vocês gostem. Esse é o segundo vídeo desse tipo, eu já fiz uma primeira parte fazendo umas músicas Nostalgia, então se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, que eu sou Fafrão Zaroli em tudo. E gente, quem é fã do Luan muito, muito tempo, né? Desde o DVD, ao vivo em Capo Grande eu nem falo tanto, mas desde o DVD do Rio, enfim. Sente muita falta das músicas dele antiga. Eu sinto muita. Como eu falei num vídeo que eu postei aqui há uns dois dias atrás, há uns dois dias não, umas duas semanas atrás, eu queria, meu sonho de princesa é o vou fazer um show só com aquelas músicas bem antigas dele, com a voz dele de hoje em dia, porque a voz dele era de garotinho, agora ele é de homão, assim. Então, meu sonho. E bora lá pra playlist Nostalgia pra não ficar tão longo esse vídeo, mas eu sei que vocês amam. Gente, e a primeira música dessa playlist Nostalgia, eu vou fazer assim, ó, do DVD ao vivo em Capo Grande até o acústico, até o acústico não, até o 1977. Então eu vou subindo de DVD em DVD pra gente ter uma playlist bem completa Nostalgia. E a primeira é Tô de Cara, gente. A voz do Luan é super nenenzinho e eu adoro essa música. Então vamos lá. Tô de cara com você, eu tô de cara com você. Me apaixonei e você não quer mais me ver. Tô de cara com você, eu tô de cara, coração. Não sei se tudo foi verdade ou foi sonho. Gente, cheguei até aqui mais pertinho do vídeo, porque eu tava olhando os vídeos que eu gravei agora, né, essa primeira parte, e meu olho tá super estranho na filmagem. Só que eu não vou tirar a maquiagem, não, não vou tirar essa sombra, não. Mas prometo que nos próximos vídeos eu não passo mais, que fica muito estranho em vídeo. Mas é isso aí, vamos seguir o baile com a programação normal. A próxima música é do Ao Vivo no Rio, que é o DVD Meu Xodó. Eu não me perdoe até hoje que eu não fui nessa gravação, porque eu não era fã, eu não conheci o Luan nessa época, gente. Eu comecei a ser fã dele em 2012, então já tinha gravado o Ao Vivo no Rio, mas tudo bem, a gente se releva. E vamos lá. Nessa decisão! Não ia rolar! Bom, a próxima música também é Ao Vivo no Rio. Bom, eu não tenho certeza se é Ao Vivo no Rio, me corrijam se eu estiver errada, ok? É Feiticeiro, gente. Eu amo essa música muito, tipo, muito. Na verdade, todas as músicas antigas eu amo muito, eu tenho um carinho imenso e eu fico escutando sempre. Eu acho que eu escuto mais as músicas antigas do que as que o Luan lança agora. Então, Luan, por favor, escuta o apelo das suas fãs, porque eu sei que não sou só eu. A gente tem o sonho de você fazer um show só com música antiga, por favor. Muito obrigada. Você fez de tudo pra me ver sofrer e hoje quem sofre e chora é você. O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Me fez sofrer Mas o mundo gira agora a sua vez de acertar as contas com sua própria consciência E se não o YouTube faz o que? Barra meu vídeo por direitos autorais, músicas de terceiros. Inclusive, eu tenho que conversar com o Luan Santana sobre isso, gente. Porque ele tem que liberar o meu canal do YouTube pra botar as músicas dele. Não é possível, não. O YouTube tira meus vídeos quando eu boto música do Luan. Saco. Então, vamos pra todas as músicas dessa playlist falando que essa é uma música que eu amo muito. Eu amo todas. Então, eu não vou falar todas que eu amo muito, que todas eu amo. E, gente, meu cabelo tá ficando um... uma coisa horrorosa. porque eu tô dançando assim, igual uma louca. Parece até que eu tô no show. E aí, tá ficando todo bagunçado. Mas a gente releva. A próxima música é Vou Voar, do DVD, Ao Vivo no Rio. Gente, o DVD Ao Vivo no Rio é o meu xodó. Eu já falei isso nas músicas anteriores, mas... É o meu xodó, mano. Então, vamos lá. Vou voar quem quer amar Só é voar Vou aceitar Eu não vou Sai do chão assim, vai! A melhor é você Meu destino é você Vou sair pra cá Por favor! Eu fui em subir bem alto E um dia te alcançar Minha estrela preferida O seu brilho está no ar Eu não aguento Essa voz do Lu antiga Meu Deus, ele era um nenenzinho Ele ainda é um nenenzinho, tá? Mas tudo bem Vamos continuar a próxima Ah, gente Eu chego perto, né? Pra falar daqui a pouco Vocês estão... Meu Deus, vocês tomam um susto quando eu chego perto assim Mas tudo bem É... Não esqueçam de comentar aqui embaixo Dessa playlist Qual a música preferida de vocês Qual dessas que eu mostrei aqui Qual vocês mais gostam? Comentem aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Pra gente poder conversar um pouco Bater um papo Então comentem aqui Não esqueçam E ainda tem mais música por vir Então vamos lá Gente, a próxima música É do DVD O Nosso Tempo é Hoje Que é vulgo As fãs de Lua Santana Eu também Foi o melhor DVD Que ele já fez na vida Então O Nosso Tempo é Hoje Vamos escutar o quê? Um brinde ao nosso amor Um brinde ao nosso amor Salve pro destino Gostei demais Quando você chegou Sorrindo Bem-vinda, paixão Agora mora no meu coração Na hora em que eu te amo Na hora em que eu te amo Na hora em que eu te amo Bom, gente, a próxima música é uma música que o próprio Luan Santana esqueceu, gente Eu não aceito o Luan esquecer das músicas dele maravilhosas, entendeu? Como ele pode esquecer um hino? Te vejo linda, eu amo essa música, entendeu? E vamos escutar, né? Porque eu tô falando muito, daqui a pouco esse vídeo tá com uns 50 minutos E eu não parei de falar ainda E a próxima música não é uma música, é um hino do DVD acústico, tá? Que se chama Café com Leite Vamos chorar juntas, miga, vamos Tem pele que cola no nosso e não desgruda mais Perfume que não passa Tem música boa que só é boa em uma voz Nas outras não tem graça E o primeiro eu sei que não vou ser Admite que ainda lembra Que música meus amigos Que música é essa? Meu Deus Eu não aguento ficar chorando Meu Deus, tá bom Próximo Vai ter muito meme, meu, desse vídeo Mano, que que é isso? Desculpa, gente, meu momento fã Dá licença Gente, a próxima música Desde que ela lançou Eu falo que ela é a minha música pro Luan O nome dessa música é Vergonha da Cara Então, vamos escutar com atenção a minha música para o Luan Santana Vamos lá Já é madrugada, nem sinal de sono Ouço o silêncio do meu coração E quando a gente ama assim é foda Não vejo a hora de te encontrar Vigora, manda embora Traz-me embora Eu não tomo vergonha na cara Eu te amo Bom, gente E a última música para finalizar Que é do DVD 1977 Não poderia deixar também de estar aqui nesse vídeo Afinal, todos os DVDs estão Só faltou um 1977 E a música que eu vou colocar agora É um hino que deveria ser enaltecido pelo Luan Santana Ele escreveu essa música maravilhosa E não colocou na tour 1977 Cara, era meu sonho chegar num show e ter essa música E nada O Luan esqueceu completamente Jogou de lado essa música E ela é maravilhosa Espero que vocês concordem comigo Que é quilômetro 70 O nosso cativeiro é grande O quilômetro 70 O nosso cativeiro é grande O quilômetro 70 Meus amores Meus amores O vídeo então foi esse Meu cabelo já tá todo pro ar Porque eu não sei igual uma louca Como vocês viram Eu fico muito empolgada com as músicas antigas do Luan Não que as novas não sejam boas Só que eu tenho muita nostalgia Eu sinto muita falta das músicas que o Luan fazia antigamente Claro que ele cresceu, amadureceu, tudo mudou Só que vocês também sentem saudade? Vocês fãs sentem saudade das músicas antigas? Porque eu sinto muita Enfim, então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Dá bastante like Indica pras suas amigas esse vídeo Fã do Luan Manda pra elas e fala Miga, olha essa louca dançando a música do nosso ídolo Aquelas, né? Bem louca Mas é sério gente Se inscrevam aqui no canal Pra gente chegar logo a minha meta A nossa meta de 10k E comentem aqui Não esqueçam de comentar Qual dessas músicas que eu coloquei Nessa playlist Vocês mais gostam, tá bom? Então um beijo Até o próximo vídeo Tchau